Canção do Sul Essa música eu tive o prazer de ter feito Um querido Tavito, saudoso Tavito Interpretada lindamente por ele e pelo Grupo Roupa Nova Buscar as coisas belas da vida e saber ensinar a canção Fazer mais doce cada momento e se dar sem ter explicação Girar pela rosa dos ventos e sonhar com o Cruzeiro do Sul Viajar no pensamento e deixar sempre o céu mais azul Sentir na pele todo momento o veneno de cada paixão Deixar de lado o medo, o segredo de ser puramente emoção As velas soltas ao vento são desejos dos mares azuis Abrir janelas a tempo e deixar penetrar toda a luz Buscar as coisas belas da vida e saber ensinar a canção Fazer mais doce cada momento e se dar sem ter explicação Girar pela rosa dos ventos e sonhar com o Cruzeiro do Sul Viajar no pensamento e deixar sempre o céu mais azul Sentir na pele todo momento o veneno de cada paixão Deixar de lado o medo, o segredo de ser puramente emoção As velas soltas ao vento são desejos dos mares azuis Abrir janelas a tempo e deixar penetrar toda a luz Tantas velas soltas ao vento Tantas velas soltas ao vento procurando sempre um novo cais E de velas soltas ao vento E de velas voam ao pensamento Carregando a vida proa, navegando os sonhos Pra deixar os bares mais azuis Sentir na pele todo momento o veneno de cada paixão Deixar de lado o medo, o segredo de ser puramente emoção As velas soltas ao vento são desejos dos mares azuis Abrir janelas a tempo e deixar penetrar toda a luz Tantas velas soltas ao vento Tantas velas soltas ao vento procurando sempre um novo cais Tantas velas soltas ao vento procurando sempre um novo cais Tantas velas soltas ao vento procurando sempre um novo cais Tantas velas soltas ao vento procurando sempre um novo cais Tantas velas soltas ao vento procurando sempre um novo cais Tantas velas soltas ao vento procurando sempre um novo cais Tantas velas soltas ao vento Carregando a vida, navegando os sonhos Pra deixar os mares mais velas Solta, solta, mar ao vento Procurando sempre o norte E de velas voa, voa E de velas voa, voa Carregando a vida, navegando sonhos E de velas voa